Frozen Uma aventura congelante Um filme de animação musical da Disney Frozen estreou em 2013 e foi o desenho considerado o campeão de friterias de todo o mundo Vamos viajar por essa aventura congelante e curtir o show Se emocionar com a interpretação das nossas lindas bailarinas e flaquinhas de neve Um filme de animação musical da Disney Se eu sentir um rito de zoamento Eu não posso estar aqui A tempestade me chegando e já não sei Você me contendo que eu tenho bem Não podem vir, não podem ver Seja boa, menina, deve ser E cobrir, não sentir Não posso mais se adorar 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 dá pra ficar longe dessa pessoa a gente abriu um estúdio não era nada era uma sala cheia de baratas e a gente tá aqui desenvolvendo é por isso que a gente tá junto entendeu? 10 anos não, 50 e a gente já se conhece e a gente acho que era, sei lá a de delas tinha uns 13, 14 anos a gente começou a se conhecer na dança assim, não tem como largar ninguém gostou de nada a gente estupra tchau, tchau, tchau tchau, tchau